De acordo com os números, 120 milhões de brasileiros não completaram o esquema vacinal. O foco são as pessoas com 40 anos ou mais e os brasileiros a partir de 18 anos que iniciaram o esquema vacinal com a dose única da Janssen. O Ministério da Saúde está convocando para que toda a população brasileira que está apta a tomar a sua D2 ou o seu primeiro reforço ou o seu segundo reforço, ele possa ir ao posto de saúde, ao posto de vacinação e buscar a sua vacina para termos uma população cada vez mais protegida. O esquema vacinal por faixa etária permanece em duas doses para crianças de 5 a 11 anos, três doses para pessoas de 12 a 39 anos e quatro doses para quem tem 40 anos ou mais. O balanço do Ministério da Saúde mostra que foram distribuídas mais de 519 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o país. Com exceção do grupo de 5 a 11 anos de idade, todas as faixas etárias estão com uma cobertura vacinal com a primeira dose superior a 90%. Em relação à dose de reforço, nós encaminhamos 10 milhões de vacinas, temos vacinas para todos que assim quiserem. Nós temos segurança para todos os brasileiros que quiserem ir na ponta buscar as suas vacinas, terão vacinas disponíveis.